Olá, está no ar mais uma semana em revista. E os problemas com as altas temperaturas nos locais de trabalho continuam. Depois da denúncia do sindicato envolvendo o Hospital Regional do Litoral, mais servidores e servidoras de outros locais reclamaram do calor. É o caso do Hospital do Trabalhador em Curitiba. Lá, os aparelhos de ar-condicionado estão desligados para economizar energia. Falando em HT, essa semana o sindicato participou de uma audiência na Justiça sobre a contratação de funcionários no hospital. Reforçamos que as contratações devem ser dos aprovados e das aprovadas no concurso público de 2016. O nosso plano de carreira já tem mais de 3 mil vagas em aberto. Uma última notícia sobre a febre amarela. Foi confirmado o primeiro caso no litoral. O Centro de Saúde quer saber como está a situação no seu local de trabalho. Envie uma mensagem para nós. Quer saber mais? Então acesse o nosso site e as nossas redes sociais. Obrigada! E aí